Boa terça-feira, meus amigos físicos, meus amigos virtuais, meus clientes, meus seguidores. Terça-feira é dia de honrar o meu compromisso aqui de trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem motivacional. Para quem já me conhece, ótimo, para quem já me conhece, eu sou Norberto Ferreira, eu sou terapeuta, eu sou especializado em hipnose clínica, PNL, coach, sou pós-graduando em psicologia, em saúde mental e eu uso aqui as minhas redes sociais todas as terças e quintas-feiras para trazer uma mensagem de reflexão, motivação e eu tenho contato com a colaboração de amigos e seguidores que têm me enviado lá no meu WhatsApp, que é 31982-297436, mensagens que eles receberam, que eles conheceram e que agregaram valor para eles e que gerou transformação, porque chega uma hora aqui de tanto contar histórias, o meu repertório acaba, né? E eu tenho honrado a vida dessas pessoas. Bom dia, Paty. Hoje eu quero honrar a Marília, uma grande amiga, uma parceira de missão, uma outra terapeuta que me mandou essa mensagem muito gostosa. As mensagens aqui são mensagens de reflexão e mensagens de motivação. Elas podem ter cunho espiritual ou não. E a de hoje ela tem um cunho espiritual. E é uma história muito bacana, que eu já conhecia há algum tempo, mas a Marília me revivou a memória a respeito dessa mensagem, tão simples e sóbria que eu amei. Ao fundo aqui está o Fernandinho trazendo louvor para poder criar um ambiente mais gostoso para que essa história seja contada. Se entrar aqui uma propaganda aqui, não repara não, porque está no YouTube, eu vou pular a propaganda. Bom dia, meu filho, Guilherme. Deus te abençoe grandemente. Você é um grande presente de Deus na minha vida. Eu te amo demais. Então, conta essa história que uma senhora, muito simples, ela ficou responsável pela sua netinha depois que os seus pais vieram a óbito. Essa netinha ficou órfã e essa senhora acolheu essa netinha para cuidar dela. E era uma senhora muito simples. Morava numa casinha simples, num bairro simples, numa rua simples. E ela amava demais essa netinha, porque essa netinha foi o que sobrou para ela de família. Ela perdeu a filha, o genro. E agora essa netinha, era agora a sua responsabilidade, era o seu amor, era o seu afeto. E em determinado dia, essa netinha caiu enferma. Essa netinha agora foi acometida de uma enfermidade que levou ela para a cama. Ela ficou muito mal de saúde. Essa senhora usou ali dos seus recursos, né? Os idosos normalmente ali usam de raízes, usam dos recursos que ela tinha em mãos para poder ajudar aquela netinha a ter restabelecido a sua saúde física. E aqueles remédios que às vezes não estavam surtindo efeito, a netinha estava só se debilitando cada vez mais. Aquela senhora, num momento de desespero, ela trancou a casinha dela e colocou a chavezinha ali debaixo de um tapetinho que tinha entrado da porta, um tapetinho vermelho, e foi para a cidade para buscar socorro para a netinha. E ela começou a visitar agora hospitais, centros de saúde, pedindo às pessoas, aos profissionais da área de saúde, que fossem até a casa dela socorrer a sua netinha, que estava passando por esse momento de enfermidade, dificuldade. E todo lugar que ela ia, ela recebia a mesma resposta. Fala, não temos pessoal aqui para poder ir lá, você teria que trazer a sua netinha aqui, a sua neta aqui. Nós não temos aí, digamos, condição para poder ir até lá e fazer o que tem que ser feito. E a netinha dela não tinha essa condição de caminhar essa longa distância para poder ter esse atendimento, ter socorro. E aquilo foi afligindo aquela senhora, foi desmotivando, foi desesperançando aquela senhora. E ela pensou, eu vou voltar para casa e vou continuar aí com os recursos que eu tenho. E nessa volta para casa, ela passou na frente de um templo. E ela olhou para dentro daquele templo e viu que havia um grupo de senhoras ali dentro em oração. E ela resolveu entrar, ela resolveu entrar. E aquelas senhoras estavam orando em voz alta, era uma roda de oração, aquelas senhoras estavam orando em voz alta, cada uma só maneira. E ela ficou ali observando a oração daquelas senhoras. E quando ela teve a oportunidade, ela também resolveu fazer a sua oração em voz alta. E a oração dela foi a seguinte, senhor, minha netinha está lá em casa, enferma. Senhor, minha netinha, foi o que me sobrou de família. A minha filha morreu, o marido. E confiaram, o senhor confiou a mim, essa criança que eu amo tanto. Sabe, senhor, eu vim aqui na rua para buscar recursos, porque os meus remédios caseiros não estão surtindo efeito. Mas em todo lugar que eu fui, eu bati com a cara na porta. As pessoas sempre me falavam que eu não tinha condição de me socorrer ali nas minhas necessidades. Mas eu sei que o senhor tem, meu Deus. E as mulheres olhando aquela oração, achando aquela oração estranha, diferente. E a mulher continuou ali, sintonizada com Deus na sua oração, sem perceber que as mulheres ali em volta, que já tinham o hábito de orar, e oravam de uma forma, usando palavras rebuscadas, estavam ali se rindo dela, segurando para não rir mais. E ela falou, sabe, senhor, anota aí meu endereço. Não é difícil chegar na minha casa. Eu moro lá naquele bairrozinho distante, lá no cantinho, no final da cidade. A minha rua é muito fácil de ser encontrada. É uma rua que tem uma parte calçada, uma parte de terra, uma rua pouco iluminada. E a minha casinha, senhor, fica lá no finalzinho da rua direita, uma casinha rosa, com um tapetinho vermelho na porta. Sabe, Deus, debaixo desse tapetinho está a chave da minha casa. Só pode usar essa chave para entrar na minha casa. Vai lá, senhor, cura a minha netinha, toca nela, restaura a saúde da minha netinha. Aquelas senhoras olhando ali, aquela oração daquela senhorinha, elas estavam se contendo para não dar agaralhadas diante daquela oração tão singela, tão simples, sem palavras difíceis, palavras doutas que elas estavam acostumadas a olhar. E aí ela falou, ah, senhor, eu quero te pedir outra coisa. Quando o senhor sair e fechar a porta, coloca de volta a chave debaixo do tapetinho vermelho para que eu possa chegar em casa e ter condição de entrar. E ela disse, eu quero encerrar a sua oração e te agradecer, senhor, porque eu sei que, diferente dos homens que não tinham recursos para ir na minha casa, o senhor tem. Muito obrigado, meu Deus. Ela se levantou ali e saiu. Aquelas mulheres, depois que ela saiu, elas não contiveram o deboche, o riso. Eram mulheres religiosas, né? A gente vê muito isso no meio religioso, infelizmente. Nossa, que oração foi aquela? Como é que essa mulher fala assim com Deus? Que maneira é essa de orar uma oração sem perda em cabeça, como quem está se falando com uma pessoa qualquer? E elas mulheres se riram daquela senhora, com aquela oração tão singela, tão simples, enquanto elas já estavam acostumadas a falar em línguas, a orar, fazer orações rebuscadas, usando os termos doutos. E a minha senhorinha seguiu viagem. Mas ela foi assim com uma leveza no coração, com um sentimento de bem-estar, que há muito tempo ela não sentia, desde que a neta entrou nesse estado de enfermidade. Quando ela chegou em casa, ela levantou o tapetinho vermelho e lá estava a chave. E, para surpresa dela, quando ela entrou em casa, a netinha estava ali sentada no chão, alegre, brincando com suas bonecas. E aí ela olhou para a netinha e falou assim, minha linda, você está aí sentada? Ela falou assim, sim, vovó. Agora, bem pouco, chegou um médico aqui, dizendo que foi a senhora que pediu para que ele viesse me ajudar. Nossa, vó, ele era um homem tão lindo, ele era um médico tão lindo, eu nunca vi um homem tão lindo como aquele. As suas vestes eram tão branquinhas, elas brilhavam, elas luziam. E aquele homem, simplesmente aquele médico, me deu um beijo na testa e me disse para não me preocupar que a minha enfermidade tinha chegado ao fim, que a minha saúde estaria restaurada. E assim que esse homem se levantou para ir embora, eu já estava restaurado, eu já estava restabelecida e tive ânimo para poder sentar e brincar com minhas bonecas novamente. E a vó, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ela e falou assim, ah, vó, eu quero te falar outra coisa. Ele mandou te dizer que foi fácil de achar a nossa casa, que a maneira como a senhora explicou para ele, facilitou muito a vinda dele aqui e que ele não se esqueceu de deixar de volta a chave debaixo do tapetinho vermelho. O que que essa mensagem traz para nós? Muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós buscamos palavras rebuscadas, palavras doutas, nós buscamos falar com Deus como quem fala com uma autoridade aqui da terra de alto escalão, né, nós buscamos um posicionamento, uma postura, uma forma de falar douta, afinal de contas é uma autoridade. A gente pensa que Deus é da mesma forma, não. Deus é nosso pai, Deus é o nosso senhor, é o nosso cuidador. Ele quer ver a simplicidade que há no nosso coração, ele quer ver, ele quer sentir de nós a veracidade que há no nosso coração. Bom dia Marcos, Deus abençoe esse dia. E Deus quer isso, a sinceridade do coração. Na Bíblia mostra uma passagem onde Deus fala que ele se alegra muito mais com o coração quebrantado e voltado para ele do que em sacrifício. Muitas pessoas fazem jejum, penitências, pessoas se martirizam, pessoas se autoflagelam. Mas o que Deus quer, na verdade, é que você tenha o coração quebrantado e voltado para ele, que você exponha para ele a oração. Aquilo que está realmente no seu coração. Muitas vezes as pessoas escondem de Deus o que está dentro delas. As pessoas usam palavras ali difíceis, maneiras complexas de se comunicar com Deus. E Deus olha para o coração daquela pessoa e fala, nossa, eu estou vendo essa pessoa falar, mas eu não estou sentindo sinceridade no coração dessa pessoa. Bom dia, meu querido Marcos. Então, a partir de hoje, agora há pouco eu estava fazendo o estudo bíblico com o meu filho. A gente tem o bom hábito de todo dia, sete e meia da manhã, fazer o estudo da Palavra de Deus. A gente falou exatamente sobre isso. Que Deus olha para dentro de nós. Quando Deus mandou o profeta Samuel à casa do pai de Davi, para poder, Gessé, para poder levantar o rei de Israel. Samuel entrou ali, era um profeta de Deus. A primeira coisa que ele viu foi os grandes e belos filhos de Gessé. E pensou consigo, ah, diante de mim estão os reis de Israel, homens belos e formosos. E Deus rejeitou a todos aqueles filhos de Gessé que estavam ali. E Samuel perguntou ao Gessé, Gessé, você não tem mais nenhum outro filho? Deus rejeitou todos esses. E Gessé falou com Samuel, eu tenho sim, eu tenho Davi, mas ele é um rapazinho, ele cuida das ovelhas, ele não é tão belo, ele é sardento, ele é ruivo. Isso aí para o esterótipo do povo do Oriente Médio não era algo comum. E aí Samuel disse, ah, manda vir, porque esses outros sete filhos é que Deus rejeitou. Apesar das suas belezas, apesar da sua postura, apesar de eles mostrarem quem eles são assim, digamos, homens que teriam, digamos, a qualificação para ser reis, Deus os rejeitou. E para surpresa, quando Davi entrou na casa, Deus falou com Samuel, eis diante de ti o rei de Israel, aquele quem eu escolhi. Samuel olhou espantado, mas esse, Gessé também? E Deus falou, olha Samuel, eu não sou aquele que vê o outro com os olhos de homem. Eu não vejo o exterior, eu vejo o interior de cada um. É assim que Deus olha para você, meu querido. Deus olha para que está dentro do seu coração, para que lê a lei de você. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será bom. Agora mesmo eu estou ouvindo uma meditação nesse sentido. Quando nossos olhos são bons, todo o nosso corpo se torna bom. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o próximo, com um olhar puro, um olhar de espiritualidade, de bênção, nosso corpo todo se torna bom. Da mesma forma quando nós olhamos para o mundo, de uma forma má, quando nós olhamos só para os problemas, para a negatividade, nosso corpo todo é contaminado. Nossos olhos são a janela da nossa alma, da nossa mente, da nossa psique. E quando é a nossa mente, da nossa psique, da nossa alma, que representa as nossas emoções, nosso tabel, todo o nosso corpo não fica. Então, a partir de hoje, comece a orar a Deus de maneira simples e verdadeira, não preocupando em colocar palavras rebruscadas, palavras de como está falando com o presidente da república, ou com o prefeito da sua cidade, ou com um delegado de polícia, mas com o seu pai, com aquele que está preocupado com o que há de verdadeiro dentro de você. E assim como aquela senhora, Deus vai ouvir a sua prece. Talvez aquelas mulheres que estavam lá naquele tempo, orando de forma rebuscada, estavam ali para poder, cada uma, na sua hora de fazer a sua prece, levantavam uma oração mais bonita que a outra, não preocupados com o que Deus estava ouvindo, mas com o que a outra estava ouvindo, e pensassem, nossa, quanta intimidade com Deus, nossa, quão bonita a oração dela. Aquela mulher simplesmente disse, Senhor, minha casinha, uma casinha simples, rosa, no final da rua, uma rua pouco iluminada, e debaixo do tapetinho vermelho, na entrada da casa, está a chave. Não, eu disse, Saí, Senhor, não se esqueça de deixar a chave de volta para que eu possa entrar. E aquela neta dela disse, Vó, um homem tão lindo esteve aqui, me beijou na testa, e disse que a minha enfermidade tinha acabado. Ah, avó, esse homem tão lindo, com essas vestes claras, mandou dizer para a senhora que não foi difícil achar a casa, e que ele, e que ele não precisava, o senhor não precisava preocupar, porque ele não se esqueceu de deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho para que a senhora entrasse. É muito lindo isso. Eu te agradeço, Marília, minha parceira de missão, ter enviado essa mensagem, que me deu tanto ano no meu coração, e me fez entender que o meu Deus, o meu Pai, é aquele que está mais preocupado com o meu caráter, com a minha simplicidade, com a diversidade que há dentro de mim, com as minhas palavras rebuscadas, com o meu terno caro. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado a todos vocês que têm enviado lá no meu WhatsApp, 319-822-297436, uma mensagem, para que eu possa trazer aqui, uma reflexão, uma motivação. Há tantas outras pessoas que, de repente, precisariam ouvir isso agora. Talvez você está nessa situação de luta, emocional, mental, física, espiritual, e está aí no fundo do poço, já recorreu a médicos, já recorreu a medicamentos, e as coisas não têm fluido na sua vida. Recorra a Deus e o seu Pai, mas não recorra a Ele de maneira formal. Recorra a Ele como o seu Pai. Bom dia, Adriana. Recorra a Ele como aquele que está olhando para dentro do seu coração e vendo a veracidade das palavras, como você tem trazido na sua boca. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, a sua boca fala de mim, mas o seu coração anda longe. Nós temos que ser congruentes com aquilo que falamos, com aquilo que sentimos. E nosso Deus que está no céu, Ele conhece aquilo que está dentro de nós. Não adianta falarmos coisas bonitas, rebuscadas e palavras difíceis, se nosso coração anda longe dEle. E nós precisamos também ser congruentes com as nossas atitudes. É preciso que nós tenhamos palavras, sentimentos e atitudes congruentes. Com aquele que teme a Deus verdadeiramente, falar de Deus é muito fácil, falar de amor é muito fácil. Praticar Deus e praticar amor é que é a questão. Fique aqui com o bom dia, meu desejo de uma ótima terça-feira, uma ótima semana, e que essa mensagem tenha caído no seu coração. E se fez sentido para você, visita lá o meu canal do YouTube, norberto.epinoterapia, compartilha essa mensagem com outras pessoas, deixa lá o seu gostei, faz um comentário, isso vai me abençoar, vai abençoar outras pessoas. E todas as terças e quintas, eu trago aqui essa mensagem. Como eu disse, eu sou terapeuta, especializado em hipnose clínica, que a hipnose, no caso, é utilizada como ferramenta de terapia, é uma ciência que tem crescido muito, ajudado muitas pessoas, eu estou me capacitando mais na área de psicologia, de saúde mental, de psicanálise clínica, para poder ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Não é a hipnose, não é a psicologia, não é a neurociência, não são as medicações, é o poder de Deus usando essas ferramentas que vai socorrer o outro, assim como foi comigo. Então, fica aqui o meu abraço, eu estendo as minhas mãos a você, que está passando por lutas hoje, para que você permita que eu seja instrumento de Deus na sua vida. Deus te abençoe, e se você tem uma mensagem, se você tem aí uma reflexão, uma mensagem de motivação para outras pessoas, me manda lá no meu WhatsApp, que assim como estou honrando a Marília aqui agora, eu já honrei outras pessoas, eu vou honrar você também. Deus nos abençoe a todos.